E seja bem-vindo, barra-vindo ao Exatas Exatas, pois é, meu nome é Humberto Manarino, estamos corrigindo redações. Se você está acompanhando os vídeos, esse já é o terceiro da série de Analisando Redações. Eu pedi para vocês postarem redações com o tema O Impacto da Tecnologia nas Relações Familiares. Tivemos muitas redações e foram cinco os sorteados. Estão aparecendo os cinco sorteados aqui. Se você é um deles e você ainda não sabia que tinha sido sorteado, lembre-se de mandar um e-mail para o meu e-mail aqui com um print do seu comentário lá no vídeo original. Lembra de editar o seu comentário escrito em cima, ganhei, para eu saber que é você mesmo que editou o seu comentário e não alguém fraudando um print, ok? Os cinco vencedores ganharam, vão ganhar, né, quando me mandaram o e-mail, uma postila de redação da queridíssima Alana, linda e maravilhosa Alana, da Vem Pra Mim Medicina, e um mapa mental da história, bonitinho, com todos os elementos da história. Se você é um aluno visual, né, está tudo separadinho, colorido. Então, super vale a pena se você gosta desse tipo de coisa. Vamos lá, Impacto da Tecnologia nas Relações Familiares. Consumente ao pensamento do filósofo francês Michel Foucault, a tecnologia é um mecanismo que exerce na vida dos indivíduos um papel manipulador de racionalização, que, ao invés de libertá-lo, prende-o cada vez mais. Ó, ó, que nem a gente falou no vídeo anterior, né? Vamos ver se você que já está vendo os vídeos, você já percebeu o que eu vou falar aqui. Você percebeu? Comenta aqui embaixo se você percebeu o que eu vou falar. Ó, dei um zoom. Que, ao invés de libertá-lo, a globalização... Racionalização. Que, ao invés de libertá-lo, prende-o cada vez mais. Qual a frase que você quis dizer? Que, a racionalização, que prende-o cada vez mais, né? Esse, ao invés de libertá-lo, está sendo inserido aqui no meio. Ele tem que vir isolado entre vírgulas. Que, vírgula, ao invés de libertá-lo, vírgula, prende-o cada vez mais. Lembra disso quando você for colocar uma frase no meio de outra. Sempre isole. Que, vírgula, ao invés de libertá-lo, vírgula, prende-o cada vez mais. Show! Ó, odiarnamente, isolar, né? Odiarnamente, no Brasil, os adventos da revolução tecnológica estão cada vez mais acessíveis à população. Assim, impactando diretamente nas relações sociais e familiares. Estreitando-as. Ó, primeiro, impactando, estreitando. Muito gerúndio. Você pode reduzir essa quantidade de gerúndios, porque ando, 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 e a gente vai ver mais gerúndios ao longo da redação. Não muito legal. E, ok, o que você quer dizer com estreitando as relações? Não é um verbo que avoca muito essa ideia de separar. Estreitar. Talvez, tornando-as mais superficiais. Usar vocabulário mais simples. Porque a gente vai ver depois aqui que, realmente, você usou muitas palavras difíceis. E isso também pode causar algum certo desconforto. Mas, vamos... Cada coisa a seu tempo, né? Pois, essas inovações... Calma. Tá. Pois, essas inovações são responsáveis pelo entretenimento. Persuadindo, de novo, indo, o homem a todo instante. Persuadindo, limitando, aumentando. Você usou cinco gerúndios em um só parágrafo. Muito cuidado com isso, pra não ficar essa cacofonia, esse gerundismo. Toma muito cuidado, ok? Se você já percebeu que você faz isso, já toma o dobro de cuidado na hora de fazer a redação. E bola pra frente, não vai mais fazer isso. Show mil na redação do Enem. É... A primeira coisa é... Pois, né? Você não começa uma frase com pois. A não ser os portugueses... Ora, pois! Eles... Português não fala ora, pois. Eu descobri recentemente isso. Você não é português. Você não falou ora, pois. E... Simplesmente... Você cortou aqui no meio, num lugar que não se deve cortar uma frase. Os adventos da revolução estão cada vez mais acessíveis. Causando impacto direto nas relações sociais e familiares, estreitando-as. Ok, seria bom um ponto aí, porque senão a frase ficaria muito grande. Mas, pois, não. Poderia falar, ao invés de pois. Por serem inovações responsáveis pelo entretenimento, elas acabam persuadindo o homem a todo instante. Sem o gerúndio, né? Acabam por persuadir o homem a todo instante. Gerando um ambiente limitador da convivência cooperativa em família. E isso pode aumentar as discrepâncias. Mas, de qualquer forma, a sua introdução está muito desenvolvimento. A introdução seria para você passar mais por cima. Para você falar, ô, isso é um problema. Isso deve ser resolvido. Ok, você falou do Foucault. Super legal. Mas, tá muito densa. Sabe? Você pegar algum desses argumentos, pegar algum desses pontos que você especificou um pouco, dizendo, ó, que a persuasão, a persuasão limita o homem e aumenta as discrepâncias. Isso é muito detalhe, nível de detalhe para uma introdução. Você pode usar esse argumento, eu acho até interessante usar, mas não a introdução. Falar que a forma de entretenimento persuade o homem e torna-se, tipo, aquele espelho do Harry Potter, né? Que a pessoa fica olhando lá e imaginando o mundo ideal. Me veio a imagem do Harry Potter aqui agora. Mas, numa introdução mais simples possível, só dizer que é um problema que você vai propor uma forma de resolver. Quando? Na conclusão, depois, que a proposta de... Eita, quase caiu. De intervenção. Primeiro, desenvolvimento. Sob essa visão, a técnica é um empecilho para a consolidação de um elo afetivo interpessoal real. Em primeiro lugar, técnica. Que técnica é essa que você tá falando? Tem técnica de fazer várias coisas. Você quer dizer tecnologia? Você quer dizer esse... A técnica que desenvolve novos produtos, Esses produtos que você falou aqui de entretenimento e tudo mais, Esse tipo de técnica? Deixa mais claro isso. Técnica tá muito amplo. Talvez você quisesse usar o termo técnica como talvez algum sociólogo ou filósofo falou, Um filósofo contemporâneo falou, Técnica para esse filósofo é tal e tal e tal. Aí sim. Mas antes eu teria dito o que era técnica para esse tal filósofo. Aqui não. A técnica tá geral demais. Mas que tipo de técnica? E ainda a frase ficou bem complexa, Porque você criou palavras difíceis em cima de palavras difíceis. É um empecilho, ok. Empecilho não é palavra difícil. Para a consolidação de um elo afetivo interpessoal real. O que você quis dizer com isso? A consolidação, ok. Um elo afetivo interpessoal real. Você quis dizer real no sentido de genuíno, verdadeiro, profundo, que você forma um elo, um laço de amizade, um laço familiar? Ok. Mas você usou três adjetivos para o mesmo substantivo. Afetivo interpessoal real. Geralmente a gente vê esse tipo de construção em textos mais de filosofia, em alguns textos mais densos. Usar três adjetivos para um só substantivo, para caracterizar super bem esse substantivo. Lendo duas vezes dá para entender. Mas evite. Evite. Podendo evitar, evite. Podendo evitar. Evite. Na qual relações virtuais através dos meios de comunicação se tornam frequentes? A primeira coisa, que a gente falou, através, não, né? Através se usa só com a noção de atravessar fisicamente alguma coisa. Como aqui não é atravessar fisicamente os meios de comunicação, é por meio de, por meio dos meios de comunicação. Por meio dos meios de comunicação é feio. Mas através dos meios de comunicação é errado. Então, por meio dos instrumentos de comunicação. É, se torna frequente... É, é, antes, 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 antes. Na qual? Na qual? Na qual o quê? Na qual você está dizendo... Você está retomando alguma coisa. A cadeira na qual eu sentei era amarela. Porque, de qualquer forma, não se começa uma frase com na qual. Na qual é o meio da frase. A cadeira na qual eu sentei era amarela. Eu sentei na cadeira. Na qual era amarela. Não. Eu sentei na cadeira. Ponto. Ela era amarela. Não na qual. Esse na qual, a qual, o qual, os quais é elemento de meio de frase. Para você retomar algum ponto que você falou antes na mesma frase. Então, não se começa a frase com na qual, de qualquer forma. Você está falando, talvez, da consolidação. Ó, vamos lá. As relações familiares por meio dos instrumentos de comunicação se tornam frequentes. As relações virtuais se tornaram frequentes. E o ser se identifica com grupos que compartilham um pensamento coletivo. Ok. Fomentando seu isolamento? Você está falando que as relações se tornaram frequentes? Que o cara está se identificando com outras pessoas? E que isso fomentou o isolamento dela? Está meio contraditório aí. Eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer que, por ter muita relação virtual, as relações pessoais estão sendo preteridas. Tá? A relação face-a-face está sendo preterida, mas não é isso que você escreveu. O que você escreveu é, as pessoas estão se relacionando mais virtualmente. Logo, elas estão ficando mais isoladas. Isoladas de quem? Do grupo que ela está falando virtualmente? Não, ela está super próxima do grupo que ela está falando virtualmente. Né? Então, consolide mais essa ideia. Porque, do jeito que está, está muito contraditório. De qualquer forma, o ser, o ser se identifica com grupos que compartilham? O ser? Tipo, um monstro? Não. A pessoa, o indivíduo, o ser. Parece pejorativo chamar um ser humano de ser. Segundo um estudo corroborado pela Universidade Stonebrook, dos Estados Unidos, os jovens da chamada geração Z estão mais suscetíveis a terem problemas psicológicos e depressão causados pelo impacto da tecnologia em suas vidas. O estudo foi feito pela Universidade ou ele foi corroborado pela Universidade? Suponho que ele foi feito. Segundo o estudo da Universidade Stonebrook, por que corroborado pela Universidade? Não precisa colocar mais palavras difíceis. Quanto menos palavras difíceis, melhor. Segundo um estudo da Universidade Stonebrook, os jovens da chamada geração Z estão mais suscetíveis a... Eu tiraria o terem. Estão mais suscetíveis a problemas psicológicos e depressão. Então, você está dizendo que depressão não é um problema psicológico? Porque há problemas psicológicos e depressão. Depressão não é um problema psicológico? Há problemas psicológicos tais como depressão causados pelo impacto da tecnologia em suas vidas. Ponto final. Entretanto, é indubitável que problemas de matriz familiar muitas vezes são a introdução para a busca da felicidade no mundo virtual. Uma vez que não há diálogo, o distanciamento entre pais e filhos fica comum. Primeiro, não tem essa vírgula. Muitas vezes são a introdução para a busca da felicidade no mundo virtual. Mas o que você quis dizer com isso? Eu realmente não entendi o que você quis dizer com a introdução. Os problemas familiares são a introdução para a busca de felicidade no mundo... Ah, entendi agora! Talvez, para deixar mais claro, são muitas vezes o fator desencadeante. São eles que provocam, são a introdução para a busca de felicidade no mundo virtual. Eu achei bem confuso. Eu achei bem confuso. Eu usaria outra forma de expressar essa ideia. Para a busca de felicidade. E, de novo, que é o que a gente já conversou em outras redações, ficar usando aspas para sugerir que você está dizendo mais do que você disse mesmo. Cuidado! É um texto dissertativo argumentativo. Quanto mais claro, conciso e todas as suas ideias estiverem no papel, melhor. Essas aspas estão sugerindo. Ou ele quis dizer alguma coisa. Felicidade, será que é felicidade de verdade? Ou é uma falsa felicidade? Hum, não é para a pessoa ficar lendo e tentando refletir o que você quis dizer. Bota no papel. Uma suposta felicidade? Uma felicidade que muitas vezes não se mostra concreta, não se mostra palpável, não se mostra verdadeira? Bota, bota, bota. Tira esses corroborado pela universidade, tira alguns elementos que você está colocando muitas palavras difíceis, do elo afetivo interpessoal real, usa um elo afetivo, um elo genuíno, bota um adjetivo e usa esse espaço para explicar melhor esses termozinhos que você está inserindo, para não ficar nada subentendido, ficar tudo botado no papel. Eu tinha parado de gravar, eu não sei em que momento parou de gravar, mas você está com a redação aqui, então você estava em boa companhia. Vamos lá. Entretanto, é indubitável que problemas de matriz familiar muitas vezes são o que provocam essa busca de felicidade no mundo virtual. Se você usou ponto e vírgula, você não bota a letra maiúscula. Ponto e vírgula é a letra minúscula depois. Uma vez que não há diálogo, o distanciamento entre pais e filhos fica mais comum. Bom, beleza? É o que a gente falou nas duas redações anteriores. Você aqui está parecendo mais um texto expositivo do que um texto dissertativo argumentativo. É o que a gente discutiu bastante nos outros textos também. Para ser um texto dissertativo argumentativo, bote mais de você no texto. Aqui, ok, você usou bastante argumento, mas você não está dizendo muito que isso é um problema. Você está dizendo que, ok, é um empecilho para esse elo genuíno entre as pessoas. Está implícito que o elo genuíno entre as pessoas é uma coisa boa e que a tecnologia, sendo um empecilho, a tecnologia está causando problemas? Está. Mas o corretor não quer nada implícito. Deixa o espacinho para depois você retomar isso na conclusão. E falar, ô, lembra daquele problema que eu falei no desenvolvimento? Pois é, eu deixei claro que era um problema lá. Agora vamos resolver ele. Além disso, terceiro parágrafo, cabe ressaltar... Além disso... Vírgula. Além disso, cabe ressaltar... Cabe ressaltar que é alguma coisa. Cabe ressaltar isso. Não é cabe ressaltar... Isso. Cabe ressaltar que é alguma coisa. Além disso, cabe ressaltar que as inovações tecnocientíficas trouxeram imensas melhorias à humanidade. No entanto, segundo a compositora americana Libby Larson, a tecnologia não deveria constringir a comunicação conjunta. Constringir a comunicação conjunta. Tá. Tá. Que é de mera importância para o desenvolvimento do homem. Outro sim, ou nesse sentido, o mesmo é responsável pelas suas próprias ações e deve reconhecer seus limites associados aos eletroeletrônicos. Que interferem também profissionalmente. Primeiro... Primeira coisa mais fácil de corrigir é o mesmo. Não se usa o mesmo. O mesmo é 100% errado. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra nesse... Tá errado. Não se usa o mesmo. Nunca. O mesmo só pode ser sujeito em uma frase. Esta. Ok? O mesmo só pode ser sujeito em uma frase. Nessa frase que eu usei para dizer que não pode ser sujeito em nenhuma outra. Outro sim, o mesmo, o homem, esse indivíduo, esse ser. Não. A pessoa é responsável pelas suas próprias ações e deve reconhecer seus limites. Você tá botando toda a culpa na pessoa? Tá falando... A culpa é sua. E a gente ainda tá falando de relações familiares? A culpa pode ser da criança? Criança, a culpa é sua? Você tá realmente botando o dedo na cara da criança e tá falando... Você é responsável pelas suas próprias ações? Cuidado. Cuidado pra não ser muito determinista. Muito preto no branco. E tá, agora vamos ser sincero. Eu já tava sendo sincero. Vamos continuar sendo sincero aqui. Percebe-se muito bem que você tem um ótimo repertório. Você tá falando de Michel Foucault. Você conhece geração Z. Você conhece palavras. Consegue inserir elas com seu significado. Por que você foi falar de uma compositora americana, Libby Larson? Alguém conhece Libby Larson? Desculpa, eu não conheço a Libby... Se bem que eu não conheço ninguém, né? Eu não sei a diferença de Anitta pra Lady Gaga. Mas, enfim. Usar uma compositora americana pra falar do impacto da tecnologia. Quem ela é pra falar do impacto da tecnologia? Usar alguém mais especialista nessa área? Ou usar um dado estatístico que nos textos motivadores... Não teve dessa vez, mas na redação vai ter. Que nos textos motivadores vai estar te direcionando. Melhor do que você simplesmente citar alguém por citar alguém. Ok? Não tô dizendo... Libby Larson pode ser uma ótima música compositora americana. Mas ela não tem propriedade pra falar da tecnologia. Seria mais legal você pegar alguém mais próximo desse tema. De qualquer forma, você já falou do Foucault lá em cima? Você já tá usando vários argumentos de peso? Você não precisa simplesmente falar dela. Você poderia falar vindo de você mesmo. Porque a ideia dela não é muito original. A tecnologia não pode constringir a comunicação conjunta. Eu achei muito forçada essa frase. Não deveria ser uma barreira para a comunicação. De alguma... Nesse sentido. Constringir a comunicação conjunta. Co-co-co também. Constringir a comunicação conjunta. Que é de... Ah, nossa. Quase que eu deixei passar. É... Que é de mera importância. Não é de mera importância. É de suma importância. Mera importância seria dizer... Ah, não. É mera importância. É só importância. Mero. Tá dando a ideia de pouco. Não é de mera importância. É de suma importância. É vital pra resolver. É vital pra... Pra o desenvolvimento do homem. Né? Então, é de suma importância. Mera. Não se usa mera nesse sentido. De forma alguma. É de... Suma importância para o desenvolvimento do homem. O ser humano. Né? O homem... Não. O homem. A mulher não se desenvolve. Não. Ser humano. Mas... Mas neutro. Outro sim. O ser humano é responsável. Claro que você não iria repetir. Outro sim. Este... É responsável pelas suas próprias ações. No caso, se você fosse usar isso, seria pelas. Né? Pelas ações. Pelas suas próprias ações. E deve reconhecer seus limites associados aos eletroeletrônicos. Seus limites associados aos eletroeletrônicos. Que interferem também profissionalmente. E aqui você inseriu a ideia de que os eletroeletrônicos interferem profissionalmente. Mas você não desenvolveu essa ideia. Parece que você está colocando muita e muita e muita ideia. Parece não. Você está colocando muita e muita e muita... Muita ideia. E não conseguindo desenvolver tantas. O melhor a você fazer seria enxugar essa redação. Você poderia tirar algumas coisas que estão muito avançadas. Para poder esmiuçar melhor as partes simples. Quanto mais simples a sua redação, quanto mais fluida for a leitura do seu corretor. Suprime alguns desses argumentos para ficar até mais simples para o seu corretor. Na conclusão, como falou Belíssima Vem Pra Mim Medicina. Linda, maravilhosa, Alana. Você tem que responder quatro perguntas. Quem vai fazer o quê? Como? E para quê? Ou por quê? Essa última é você especificar qual vai ser o fruto disso. Qual vai ser o fruto dessa intervenção. Não simplesmente falar quem vai fazer o quê e como. Tem que falar a última também. Vamos dar uma olhada aqui agora. Infere-se... Ó, de novo, calma, calma, calma. Vamos dar um zoom aqui. Infere-se... Qual a frase que você quis dizer? Infere-se que para os... Né? Infere-se que para os impactos. Esse então é o quê? Você inseriu ele aqui no meio. Infere-se, vírgula. Então, vírgula. Infere-se, vírgula. Então, vírgula. Que para... Você colocou as e os, né? Então, cuidado com isso. Então, que para os impactos da tecnologia sejam diminuídos na família. Opa, calma lá. Que para... Se você usou aqui, ó, 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 ó. Sejam diminuídos, vai subjuntiva. Subjuntiva? Subjuntiva. Então, para que os impactos negativos sejam diminuídos. Ou então, se você queria o... Não usar o quê? Para os impactos da tecnologia serem diminuídos. Se você colocou o sejão, você tem que usar o quê? Se você não usou o quê, você tem que usar o serem. Tá? Só uma coisinha. Aqui. Para os impactos da tecnologia serem diminuídos na família. Opa, de novo. Ó, viu? Aquele mesmo tipo de vírgula. Lê comigo desde o começo. Infere-se, então... Eu vou cortar o então só para ficar mais fluida a frase, mas suponha que tenha esse então no meio. Infere-se que para que os impactos da tecnologia sejam diminuídos na família... Repara nessa vírgula aqui. Para que os impactos sejam diminuídos na família... Vírgula. Tem que ter a vírgula antes também. Porque você está isolando esse para que os impactos... Esse para que os impactos até diminuídos na família... Isso tudo está sendo inserido no meio da frase. A frase, na verdade, é o quê? Infere-se que o Ministério da Educação crie projetos. A sua frase inicial é essa. Você inseriu o então no meio. Então, você colocou o então entre vírgulas. E você inseriu todo esse trecho aqui. Esse trecho está sendo inserido no meio. Então, esse trecho também vem isolado o quê? Vírgula. Para que os impactos negativos da tecnologia sejam diminuídos na família... Vírgula. O Ministério da Educação... Vírgula. Juntamente com o Ministério da Tecnologia e Comunicação... Percebe? Está começando a pegar a lógica. Como esse juntamente com o Ministério da Tecnologia está sendo inserido no meio da frase... Ele é inteiro e isolado por vírgulas. Porque só uma das vírgulas, não. São as duas. O mesmo tipo de vírgula, três erros aqui. Vamos ler de novo. Infere-se, então, que... Para que os impactos da tecnologia sejam diminuídos na família... O Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Tecnologia e Comunicação... Crie projetos que envolvam atividades lúdicas buscando... Qual é o sujeito do verbo criar? Qual é o sujeito do verbo criar? O Ministério da Educação. Juntamente com o Ministério da Tecnologia, você só está especificando o Ministério da Educação com quem ele vai fazer. Mas o sujeito do verbo mesmo é o Ministério da Educação. Não é o Ministério da Educação e o Ministério da Tecnologia. O sujeito é o Ministério da Educação. Então, é que ele crie... Crie... Não criem. Só tem um sujeito aqui. O Ministério da Tecnologia está entrando para especificar com quem o Ministério vai fazer. Mas ele não é sujeito, esse segundo Ministério. Crie projetos que envolvam atividades lúdicas buscando engajamento de pais e filhos. De novo, buscando, agregando, tá, 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 e percebe. Caramba, é. Até aqui, foi uma frase só. Lembra de pôr pontos finais. Essas vírgulas que eu fui mostrando, essas três vírgulas que seriam interessantes, em alguns pontos você poderia até cortar a frase. Infere-se, então, que o Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Tecnologia, cria projetos para suprimir os impactos negativos da tecnologia. Ponto final. Aí você começa a explicar. Por exemplo, atividades lúdicas em busca do engajamento de pais e filhos. De forma a agregar, e não agregando, de forma a agregar o relacionamento e o tempo juntos. Agregar não faz sentido nessa frase. Agregar é juntar. Na verdade, o melhor verbo seria, por exemplo, enriquecer. Enriquecendo o relacionamento e o tempo juntos. Agregar é juntar. Não faz muito sentido você juntar o relacionamento, juntar o tempo juntos. Ademais palestras em escola sejam voltadas para o tema. Ademais, você já está retomando. Como a frase está muito grande, por que você usou o subjuntivo aqui? Ademais palestras em escolas voltadas para o tema. Que tange em conscientizar pais e filhos sobre o vício em eletrônicos. Que tange em? Por que você falou que tange em? Não, são palestras em escolas voltadas para o tema. Com o objetivo de... Que tange em? Também não faz sentido aqui. Você usaria o que tange em? Em... que tange? Que tange, que tange. No que tange o conceito educação, o Ministério Público deve resolver as paradas aí. Sabe? Nesse âmbito da educação, o Ministério Público deve resolver os paranauê. Esse que tange em conscientizar... Não. Com o objetivo de conscientizar. Com o objetivo de conscientizar pais e filhos sobre o vício em eletrônicos e suas consequências. Beleza. Mas lembra de bons pontos finais aí, porque a frase ficou muito grande. Dessarte, quebrar a barreira da comunicação em família, através do diálogo e compreensão. De novo, né? A mesma coisa que a gente tinha falado. Por meio do diálogo e compreensão. Não se usa através assim. Lembra que você tinha cortado a frase no meio e falado pois, do nada? E você tinha falado na qual, do nada também? Cortou um ponto final num lugar estranho? Aqui também, ó. Para só assim a tecnologia? Um ponto final no meio do negócio, sem fazer muito sentido? Dessarte, quebrar a barreira da comunicação em família por meio do diálogo e compreensão. Só assim a tecnologia poderá desempenhar o papel de uma ferramenta libertadora e não limitadora de relações. Agora eu vou falar num geral aqui. Por favor, não fique chateado comigo. Eu vou tentar falar da forma mais bonitinha possível. Seus argumentos são bons. Mas o link entre eles, a conexão entre eles, está frágil. Então, mesmo com argumentos bons, se você não consegue linkar eles com conectivos, com construções verbais, que realmente tornem o parágrafo conciso, o parágrafo claro, pode ser o melhor argumento do mundo. Mas acaba que, no geral, a frase fica sem sentido. Em muitos pontos aqui, foi isso. Eu tive que ler duas, três, quatro vezes. Mas não se preocupa, porque você sabe mais do que precisaria para fazer uma redação do Enem. Deu para ver que você tem muito bom vocabulário. Deu para ver que você tem um bom repertório. Falando de Foucault. Falando coisas um pouco mais aprofundadas do que só o superficial. Então, você tem conhecimento. Você tem conhecimento para você usar. Parece que você usou mais do que deveria. Você quis jogar todos os argumentos de uma vez? E aí, acaba pecando por não conseguir explicar todos eles. Vai com calma. Reduz a quantidade de argumentos para você poder falar mais desses mais simples. E a principal coisa é que a sua redação ficou muito maquiada. O que eu quis dizer com maquiada? Tem muitas palavras bonitas. Tem muitas construções complexas. Mas, ao mesmo tempo, não está coerente. Porque tem muito erro de português. É que nem o vídeo da TRI que a gente falou. Quando você acerta muitas questões difíceis e você erra muitas questões fáceis. O que a TRI vai considerar? Você chutou os difíceis. Como é que você acerta as difíceis e as fáceis você erra? Não faz sentido. Sabe? Ele vai supor que você chutou. Da mesma forma que você usa muitas palavras difíceis, muitas construções complexas. Mas, ao mesmo tempo, comete erros de português. Não está coerente. Sabe? Parece que você só está jogando palavra difícil para deixá-la mais bonita. Mais maquiada. Então, suprime essas palavras difíceis. Suprime essas construções grandes e complexas. E palavras mais filosóficas. Reduz esse nível. Deixe ela simples. E aí você vai saber, com certeza, quais conectivos usar. Como costurar melhor os argumentos. Para a sua redação ficar muito mais alto nível com menos. Porque, com certeza, você sabe fazer. Mas você acaba se perdendo com as frases maiores. Então, para que usar as frases maiores? Para que usar as frases mais difíceis? É basicamente isso. Se você viu mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre essa redação. Bota aqui embaixo para enriquecer a redação dele. A sua própria redação. Enriquecer o repertório dessa comunidade de ZatZat. Que é muito legal. Agradeço a todos que viram até aqui. Vídeo longo. Mas é isso. Mas é isso. Lembra de clicar no sininho de notificações. Lembra de ser uma pessoa feliz. E lembra que eu estou gravando a 1 hora e 53 minutos. Caramba. E. E...